Eu quero convidar os irmãos para que façamos a leitura dos dois últimos versículos do Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 16, versículos 19 e 20. Nós veremos neste pequeno trecho, nesses dois versículos apenas, o estímulo que a ressurreição de Cristo nos dá para que possamos anunciá-lo, para que possamos pregá-lo ao mundo. A ressurreição de Cristo, ela nos estimula a anunciá-lo, a pregá-lo, proclamá-lo como Deus que ele é. Os dois últimos versículos de Marcos, Marcos 16, 19 e 20. Vamos ler juntos, meus irmãos, esse texto. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Pai Santo, nós estamos aqui diante do Senhor e estamos com a finalidade de adorar o Senhor e também, ó Deus, de sermos instruídos por Tua Palavra. Por isso, nós te pedimos, ó Pai, que a graça que opera em nossos corações possa agora, ó Pai, por meio do Santo Espírito de Cristo, nos iluminar os entendimentos, para que possamos, ó Deus, receber esta boa Palavra do Senhor, como Palavra do Senhor, como de fato ela é. E que o Senhor possa eliminar de nós todo tipo de ruído, todo tipo de constrangimento interno, todo tipo de obstáculo na recepção de Tua Palavra. E que os nossos corações sejam como aquele bom terreno, aquela boa terra, quando aquela semente poderosa caiu e prosperou. Que assim também sejam os nossos corações, ó Deus, nesta manhã, para que esta Palavra do Senhor, que é viva, sempre, eficaz, que ela possa cumprir em mim e nos meus queridos irmãos, aqui também, o propósito do Senhor, designado por Ti mesmo, para cada um de nós. Nós sabemos que ela não voltará vazia, ou ela nos salvará dos nossos pecados, apontando o caminho, ou ela nos condenará ainda mais, por estarmos pecando contra o Senhor e rebeldes contra a Tua Palavra. Contudo, Senhor, nós desejamos de todo o coração, que não haja entre nós incrédulos, que não haja entre nós rebeldes. Nós lemos aqui agora, na narrativa do Evangelho do Senhor, que aquelas pessoas ali, mesmo tendo visto os anjos, mesmo tendo conversado com o Senhor, algumas delas ainda permaneceram incrédulas. E a incredulidade é uma das causas, uma das razões por nós não recebermos aquelas bênçãos que o Senhor tem reservadas para nós. Portanto, nos, ó Pai, livra-nos da incredulidade, livra-nos da rebeldia contra a Tua Palavra. Dá-nos um coração afeito, sincero e completamente disposto a atendermos a mensagem do Senhor. Coloque em meus lábios, ó Deus, a palavra certa, para que eu possa transmitir nesta manhã aos meus irmãos, não a minha compreensão, não a minha vontade, mas o texto de Tua Palavra, que é a Palavra do Senhor. E que tanto eu quanto eles possamos juntos crescer na graça e no conhecimento de Teu Filho Jesus, dando sempre graças ao Senhor, nosso Deus e Pai, pela ressurreição de Jesus Cristo, Teu Filho e o nosso Redentor e Salvador. e Senhor. Em nome dEle mesmo, Pai, é que nós te pedimos estas bênçãos. Amém. Meus irmãos, esse texto, ele não necessariamente trata da ressurreição, ele é um texto que trata de um outro momento dentro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós conhecemos pela nossa teologia como ascensão. A ascensão foi o momento no qual, depois de passados aqueles 40 dias em que Jesus esteve presente com os seus discípulos, Ele subiu aos céus. E este é um novo momento, é um novo período da Igreja, que é inclusive celebrado dentro do nosso calendário litúrgico. Contudo, eu escolhi esse texto, porque esse texto demonstra exatamente a continuidade da obra de Jesus Cristo na cruz. Cristo foi levado à cruz com um único propósito, salvar o seu povo dos pecados deles. Nós lemos isto em Mateus 1,21. O nascimento de Jesus Cristo, Ele teve o propósito de salvar o seu povo dos pecados deles. E toda a vida de Jesus, dentre os seus 30 ou 30 e poucos anos, nesta terra, toda esta vida tinha um propósito, a cruz. A cruz era o ponto alto, era o ponto central do Evangelho. E é por isso mesmo que nós celebramos a cruz de Cristo. E quando na sexta-feira nós expusemos aqui aquelas sete expressões ditas por Jesus Cristo na cruz, elas de fato devem fazer sentido no nosso coração, porque ali está o coração do Evangelho. Ali está o centro do Evangelho. A cruz. A cruz é tudo o que significa para nós a nossa salvação, a nossa redenção. Se Cristo não tivesse ido à cruz e não tivesse morrido na cruz, nós não teríamos sido redimidos dos nossos pecados. Mas o apóstolo Paulo, ao falar a respeito disso, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele acrescenta que a ressurreição de Jesus se tornou também algo singular na vida da história da igreja e do Evangelho e do cristianismo. E a razão que Paulo apresenta ali é que se Cristo não tivesse vencido a morte, na cruz. Tudo aquilo que nós pregamos, tudo aquilo que nós anunciamos como chamado Evangelho, seria inútil, seria vão. Paulo chega a dizer lá na sua carta aos Coríntios que os nossos pecados, eles não teriam sido perdoados. Nós continuaríamos pecadores, continuaríamos condenados ao inferno. A nossa pregação seria uma pregação enganosa. Nós estaríamos ludibriando as pessoas, enganando as pessoas. Os sinais que os próprios discípulos, apóstolos, anunciaram, teriam sido sinais falsos, teriam sido produções ou humanas, ou mesmo de seres demoníacos. Tudo o que diz respeito ao Evangelho, estaria perdido. E, de fato, alguns irmãos puritanos e reformadores afirmaram muitas vezes em suas teologias que, se não houvesse a ressurreição, todo o edifício do Evangelho teria ruído. E, obviamente, isto tem uma razão sublime. É que Cristo, ele precisava reverter o quadro ou a sentença de morte que Deus havia estabelecido contra o homem. Nós nos lembramos de Gênesis, quando Adão cai em pecado, Deus pronuncia a sua sentença de morte. Certamente morrerás. E nós sabemos que a cruz, portanto, é o cumprimento desta sentença. É o lugar onde o ato judicial de Deus, como justo juiz, se faz presente. É ali que Deus, então, o justo juiz, declara a sua ira. E, por isso mesmo, durante aquelas três horas, do meio-dia até as três da tarde, houve trevas sobre a terra. E essas trevas significam exatamente o momento no qual Deus se afastou de Jesus Cristo, como homem, para que ele pudesse receber, sentir, nos seus próprios afetos, aquilo que o profeta Isaías havia profetizado bem antes, quando disse que ele seria moído pelas nossas transgressões. Ele seria enfermado pelas nossas dores. E ali, então, Cristo recebeu o seu próprio Espírito, os nossos pecados, mesmo sendo ele justo, sem nenhum pecado, mas ele, por ser o nosso representante, o Adão, o segundo Adão, aquele que representaria de maneira federal ou de maneira ampla aqueles eleitos, ele, então, sofreu no Espírito e na própria carne a punição da ira de Deus. Aquela ira da qual Paulo fala em Romanos capítulo 1, a ira de Deus que se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Deus, portanto, pesou a sua mão sobre a pessoa de Jesus Cristo, o homem Jesus, e ele, então, recebeu e, por isso mesmo, ele se enfermou. E é naquele momento que ele, então, dá aquele brado de sofrimento, de angústia, Eloi, Eloi, Lama, Sabactani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Um texto que já havia sido pronunciado como profecia lá no Salmo 22, do versículo 1. Mas, meus irmãos, Cristo também, ele precisava vencer a morte. Esta era a missão do nosso Salvador. Se a morte tivesse vencido Jesus, nós teríamos sido condenados ao inferno. Mas, as Escrituras nos garantem, nos dizem, que Cristo Jesus, ele morreu, esteve três dias no ventre da terra, na sepultura, assim como Jonas estivera no ventre do grande peixe, também durante três dias, para depois ser expelido por sua vontade própria da sepultura, sair da morte, vencer a morte e proclamar a sua vitória sobre a morte. O que Jesus fez, portanto, na ressurreição foi destruir a morte. Foi estabelecer ali um outro princípio. O princípio do que nós chamamos regeneração. Jesus fez nascer de novo. Jesus criou uma nova vida. Jesus estabeleceu uma nova criação. Aquela criação que Deus realizou em Gênesis, a criação no princípio de todas as coisas, agora ela é também refeita, recriada na pessoa de Jesus. A ressurreição de Jesus é uma nova criação. É como se o mundo estivesse sido montado agora de cabeça para baixo no sentido de que ele foi revertido, no sentido de que ele foi agora reestruturado de acordo com a luz que iluminou o brilho da graça da glória de Deus que entrou no mundo pela pessoa de Jesus Cristo. A ressurreição portanto é uma nova criação. É um novo mundo. E isso faz com que Paulo afirme por exemplo de que nós não estamos mais ligados a este antigo mundo. Nós não pertencemos mais àquela antiga criação. Nós somos diz Paulo nova criatura. Nós somos uma nova criação. Nós somos pessoas diferentes. E por isso Pedro diz que nós não pertencemos mais àquela antiga nação. Nós pertencemos a uma nova nação. Uma nação que foi separada. Uma nação santa. Colocada em outro lugar para que agora nós possamos nos submeter a um novo governo. O governo de Jesus Cristo. O nosso sacerdócio portanto é um sacerdócio real. Nós somos súditos de um outro rei que é Jesus. Nós não pertencemos mais àquela criação antiga caída. Nós não pertencemos mais àquele mundo de pecado. Nós não somos mais deste mundo. E é por isso que em João 17 quando Jesus prega quando Jesus ora a Deus por nós Jesus então diz olha pai eu não peço que o senhor os tire do mundo mas eu peço que o senhor livre do mal. Eles não vão sair do mundo agora. Eles fazem parte deste mundo porque eles são pessoas humanas e que ainda deverão passar por esse momento por essa peregrinação por este deserto mas eles não pertencem a este mundo como eu também não pertenço eles não são mais deste mundo como eu também não sou então pai livra-os do mal preserve-os de cair esteja com eles e ali meus irmãos naquela oração chamada sacerdotal em João 17 Jesus anuncia exatamente este plano salvífico de nos tirar do mundo mesmo nós ainda estamos neste mundo o senhor quer que nós vivamos neste lugar sem contudo fixar os nossos pés neste lugar por isso Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 3 disse que nós devemos pensar nas coisas lá do alto não nas que são aqui deste mundo porque as que são daqui elas são passageiras elas são etéreas elas são fluidas elas não subsistem mas aquelas que pertencem ao reino celestial a esse esta nova nação estas coisas são eternas estas coisas elas persistirão para sempre e é por isso então que Jesus também ensinou aos seus discípulos nos seus sermões que eles não deveriam fixar os seus corações nos bens deste mundo no grande sermão da montanha Jesus Cristo disse olha vocês não devem colocar os seus corações a sua ansiedade o seu propósito de vida nestas coisas porque estas coisas elas são próprias dos gentios são próprias daquelas pessoas que não pertencem a um novo reino a um novo governo então vocês não precisam ficar ansiosos preocupados com o que vocês vão comer com o que vocês vão vestir estas coisas Deus dará a vocês as coisas que são deste mundo Deus vai dar a vocês vocês devem se preocupar com aquelas coisas que são eternas não invistam o dinheiro de vocês os bens de vocês a inteligência de vocês nestas coisas que traça e ferrugem incorroem mas invistam nos valores que traça e ferrugem não podem corroer coisas que são eternas invista portanto no amor invista no perdão invista na bondade na longanimidade na paciência na mansidão na humildade estas coisas elas não podem ser tiradas de vocês os bens materiais podem ser tirados ladrões podem roubar traças podem corroer mas estes valores espirituais o dom do espírito fruto do espírito isto ninguém pode tirar de vocês porque é um dom de Deus isto é graça então meus irmãos o nosso senhor mostrou que há uma uma separação necessária que nós cristãos devemos fazer em relação a este mundo e nós só podemos ter esta compreensão e só podemos chegar a esta conclusão solene santa exatamente pelo fato de que Jesus foi a cruz e indo a cruz ele derrotou o nosso maior inimigo a morte porque se nós não crescemos na ressurreição nós seríamos como aqueles materialistas que entendem que a vida é tudo isso aqui tudo que é material os materialistas querem pensar exatamente que a luta deles é uma luta material é uma luta de bens é uma luta de posses de propriedades por isso inclusive a filosofia marxista ela se engana em relação a isso porque ela concentra todo o fazer humano toda a luta humana nestas questões que são terrenas são materiais a grande preocupação dos marxistas é exatamente uma luta de classes em que menos favorecidos devem se levantar contra os mais favorecidos aquilo que eles chamam de burguesia porque esses proletários esses menos favorecidos devem derrotar os mais favorecidos para que eles possam tomar os bens daqueles que são ou dos bens que eles possuem foi isso que o comunismo pregou em toda a história humana é isso que o comunismo prega até hoje a preocupação com bens a preocupação com coisas materiais não que nós não tenhamos que nos preocupar com os menos favorecidos não que nós não tenhamos de exercer uma uma política de atender aqueles que são mais necessitados isso também é bíblico obviamente o nosso senhor disse que nós deveríamos nos preocupar com estas pessoas com os pobres com os órfãos com as viúvas mas repare uma preocupação nestas coisas não é o objetivo das escrituras sagradas por trás deste amparo a estas pessoas menos favorecidas existe o amor ao próximo e é no amor ao próximo que Jesus Cristo construiu a sua benevolência para com aqueles que eram menos favorecidos contudo os materialistas não pensam assim eles concentram a sua preocupação nesses bens materiais os religiosos da época de Jesus eles também confundiam estas coisas eles achavam que para ser cristão era necessário possuir alguns méritos algumas evidências religiosas uma espécie de currículo religioso para que pudessem se apresentar diante das pessoas por isso eles tinham vestes específicas eles tinham dias santos específicos eles tinham rigores cerimoniais específicos quando na verdade Jesus mostrou que mesmo eles fazendo todas estas coisas que eram próprias da materialidade da religião não era isso que era o verdadeiro cristianismo Jesus disse que não adiantava nada eles se vestirem com aquelas roupas talares eles cumprirem aqueles requerimentos dos dias santos de realizarem as suas cerimônias religiosas se os seus corações estivessem distantes do verdadeiro Deus por isso que o senhor quis ensinar é que há um princípio eterno por trás daquilo que nós fazemos e obviamente meus amados irmãos há portanto um propósito na vida cristã que está anteriormente aquilo que nós produzimos do ponto de vista visível por isso os teólogos dizem que há duas igrejas uma igreja chamada visível que é esta que nós inclusive fizemos a leitura aqui da pergunta 62 é a igreja que congrega aqueles que professam a verdadeira fé a eles e seus filhos mas existe também uma igreja chamada invisível esta igreja é aquela igreja que nós não vemos e que é composta por pessoas de todas as tribos raças línguas povos que nós não conhecemos e que foram chamadas por Deus desde os tempos eternos são os eleitos e o mais curioso disso é que a palavra nos ensina que nesta igreja invisível estarão pessoas que nós nunca imaginávamos que estariam talvez pessoas que estejam hoje na igreja visível não estarão na igreja invisível talvez pessoas que tenham passado a vida na igreja visível tenham sido membros desta igreja quem sabe até mesmo se tornaram líderes dessa igreja visível não estarão na igreja invisível como assim como isto é possível isto é possível meus amados irmãos porque a vida cristã não é uma vida que é pautada por questões visíveis necessariamente a transformação que acontece em nossos corações é uma transformação interna é uma transformação do coração e é por isso que desde o antigo testamento nós somos instruídos que os homens escolhem pelas preferências externas Deus contudo vê o coração porque é do coração que procedem as fontes da vida conforme Salomão é do coração que procedem os maus desígnios conforme Jesus é do coração portanto que saem todas as coisas que dizem as pessoas e ao próprio Deus primeiramente quem nós somos e nós não conseguiremos enganar a Deus a respeito do nosso coração nós conseguiremos enganar as pessoas e até a nós mesmos muitas vezes mas nós não conseguiremos enganar a Deus e é por isso mesmo que o salmista Davi disse Senhor sonda-me o coração veja se há algum caminho mau se houver guia-me por um caminho eterno ele disse Senhor absorve-me daquelas faltas que me são ocultas pecados que nós nem mesmo sabemos que pecamos porque o que Deus quer tratar em nós é aquilo que é invisível é uma transformação interna para que depois o exterior seja reformado de acordo com aquilo que é interior os judeus na sua grande maioria tentavam fazer um culto a Deus que era um culto movido por formas externas era de uma aparência cerimonial grandiosa contudo o coração estava distante do Senhor por isso a denúncia do profeta Isaías vocês me honram com os lábios mas o coração está distante de mim muitas vezes meus irmãos nós somos também tentados a isso a vivermos uma vida de aparência uma vida externa a tentarmos modificar os comportamentos exteriores quando nós deveríamos pedir a Deus a transformação interna a transformação do nosso coração mas porque eu estou falando sobre isso num dia de ressurreição é exatamente pelo fato de que quando Cristo ressurge da morte quando Cristo vence a morte quando ele cumpre a profecia do salmo que nós lemos aqui o salmo 16 versículo 10 que diz que a alma não seria retida na corrupção não seria retida na sepultura Cristo então ele estabelece um padrão um padrão de comportamento um padrão existencial para o crente e este padrão é exatamente este que eu acabei de lhes descrever a ressurreição a morte de Jesus a vitória de Jesus sobre a morte a sua ressurreição meus amados irmãos foi um milagre e milagres são são situações que transcendem as coisas que são materiais que são visíveis milagres não podem ser comprovados milagres não são situações que podem ser estudadas dentro de um laboratório científico um milagre é um milagre não fosse um milagre ele poderia ser considerado algo humano e os seres humanos poderiam fazê-lo contudo nós sabemos que o que Cristo fez na cruz ao vencer a morte ressuscitando depois de três dias tudo isto toda esta peregrinação de chegar a cruz de passar pouco tempo na cruz em relação aos demais ir para a sepultura e ordenar que a vida fosse restaurada isto é um milagre e só Deus pode fazer este milagre portanto ao crer na ressurreição nós estamos crendo num milagre não há portanto nenhuma preocupação não deve haver nenhuma preocupação de nossa parte de comprovar cientificamente que isto de fato aconteceu há inclusive um autor muito conhecido muito famoso chamado Josh MacDowell ele escreveu um livro esse livro é um livro relativamente antigo acredito que lá da década de 80 por aí cujo título é evidências da ressurreição de Cristo o Josh MacDowell ele era um não cristão e ele resolveu estudar acerca da ressurreição de Cristo a ideia dele era fazer uma espécie de historiografia arqueológica algo assim para pesquisar elementos tentar encontrar evidências e curiosamente o Josh MacDowell foi tocado pela graça do Espírito Santo converteu-se ao perceber que muito embora havia vários elementos que poderiam comprovar a ressurreição de Jesus elementos históricos arqueológicos evidências internas da própria religião narrativas históricas etc e muitos outros elementos ele viu que tudo aquilo estava de fato convergindo para um milagre Deus é um Deus de milagres e a ressurreição de Jesus foi um milagre ninguém volta a vida meus amados irmãos se não por um milagre Deus executa um milagre e neste caso Cristo nosso Senhor ele deu ordens ele próprio e este é o maior dos milagres nós quando morremos não somos capazes de nada mais nós morremos Cristo ao morrer ele ordenou a sua própria vida que revivesse ele disse isso aos discípulos e eles ficaram confusos ele disse olha eu vou destruir esse templo em três dias e em três dias eu o reconstruirei ele vai vai cair vai desabar mas em três dias eu vou reconstruir eles pensavam que era o templo de Jerusalém e deveriam ter pensado assim como assim né onde é que a gente vai arrumar esse tanto de homem para pegar essas pedras para a gente reerguer esse templo não ele falava a respeito de si mesmo do seu próprio corpo ele se reestabeleceria ele disse também aos discípulos que ele entregaria sua vida para depois reavê-la eles não entenderam isso a ressurreição de Jesus nos mostra que há um poder em Jesus divino um poder que só Deus tem o poder de dar vida e aquela vida que foi dada por Deus o pai lá na criação quando ele soprou nas narinas dando fôlego de vida ao homem é agora Jesus o nosso senhor quem produz este fôlego de vida em si mesmo e sai da sepultura ele havia feito isso anteriormente em algumas situações ele já havia ressuscitado o filho da viúva lá de Elias mas as pessoas não conseguiam muitas vezes conectar que o fôlego de vida ou a restauração ou a ressurreição pertence a Jesus ele fez isso com Lázaro também mas mesmo assim as pessoas que estavam ali duvidavam deste poder aliás ele havia feito isso com o próprio Jonas porque como eu disse aos irmãos num certo sermão que fiz aqui alguns entendem que Jonas de fato tenha morrido no interior do peixe e ele foi ressuscitado pelo poder de Cristo de maneira meus irmãos que só Cristo tem o poder da vida só Cristo pode fazer alguém nascer de novo só Cristo pode nos dar a cura da morte Cristo é o único antídoto contra a morte portanto este texto que nós acabamos de ler que é um texto curtíssimo de dois versículos apenas e que fecha o evangelho de Marcos é um texto que como eu disse no início desta minha fala nos estimula a anunciar este Jesus que dá vida às pessoas Jesus ele passou então aqueles dias depois da ressurreição com os seus discípulos para ensinar a eles que eles deveriam sair do lugar onde eles estavam e pregar este evangelho qual evangelho o evangelho da cruz e da vitória de Cristo sobre a cruz a sua ressurreição porque este é o evangelho e é por isso que Paulo disse lá em 1 Coríntios 15 53 e depois na sequência em que ele finaliza dizendo 58 onde ele finaliza dizendo esta obra aqui só pode ser feita com o poder do espírito na ressurreição de Cristo em Cristo não há trabalho vão em Cristo não há pregação que seja inútil e é por isso que o texto de Marcos diz que Cristo foi então recebido no céu porque agora ele intercede por nós ele ele age em nosso favor ele abençoa a igreja ele determina a igreja com a sua autoridade toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra toda autoridade e ele diz então aos seus apóstolos naquele momento as seguintes palavras preguem o evangelho no texto anterior que é um texto aliás muito mal interpretado não é por algumas pessoas Jesus está falando aos apóstolos estes sinais hão de acompanhar os que creem expelirão demônios falarão novas línguas pegarão em serpentes aqui são sinais apostólicos os apóstolos fariam estes sinais e por que eles deveriam fazer estes sinais o versículo 20 diz que isto seria uma confirmação da palavra de Cristo confirmando a palavra por meio de sinais os apóstolos eles pregariam a palavra fazendo sinais milagres prodígios para confirmar o poder de Deus o poder de ter trazido Cristo da morte para a vida mas se este texto está se referindo aos apóstolos por que nós estamos lendo para nós a igreja porque meus amados irmãos nós sabemos que a sucessão apostólica ela foi passada para os pastores das igrejas os pastores das igrejas agora embora não sejam apóstolos obviamente mas eles são representantes deste evangelho Paulo quando instituiu os presbíteros disse aos presbíteros olha vocês agora são responsáveis por ordenar as coisas na igreja de Cristo e pregar o evangelho ensinar portanto esta é a função que todo líder que todo pastor todo presbítero seja docente ou regente deve ter cuidar do rebanho de Deus pregando a palavra evitando que falsas doutrinas entrem na igreja roubem a verdade do evangelho portanto a ressurreição de Jesus é a razão pela qual nós existimos a igreja do vale que existe há 44 anos como igreja organizada ela só existe porque Cristo ressuscitou de entre os mortos observe então que todo o culto que nós prestamos a Deus no domingo dia do Senhor é um culto da ressurreição todos os domingos todos os domingos quando nós chegamos à igreja para junto com os irmãos louvarmos a Deus o que nós estamos celebrando é a vitória de Cristo sobre a cruz é a ressurreição de Jesus Cristo nosso Senhor por isso nós não somos uma igreja que deve viver um cristianismo morto um cristianismo mecânico ortodoxia meus irmãos que é uma doutrina correta uma boa teologia um culto reformado estas coisas não são sinônimas de tristeza de austeridade há pessoas que acham que um culto reformado um culto conservador um culto bíblico é um culto triste que as pessoas estão ali todo mundo moribunda não pode não o culto reformado é o culto mais alegre que existe e a razão do culto reformado ser um culto alegre é que o culto reformado não é um culto que transfere a alegria do coração para outras expressões vou explicar esses cultos que os irmãos muitas vezes veem por aí que são cultos que aparentam um ambiente de alegria quase sempre obviamente eu não serei leviano para dizer que todos eles são só Deus pode fazer esse julgamento mas quase sempre o que nós percebemos é que esta alegria é uma alegria exterior é uma alegria que nós podemos adquirir ou demonstrar com outras coisas por exemplo quando o nosso time ganha quando nós fazemos um aniversário quando nós ganhamos um presente nós ficamos alegres nessas circunstâncias soltamos foguete gritamos abraçamos nós vemos isto também em muitas igrejas a questão não é esta demonstração externa a questão é o coração e o coração ele precisa ter a convicção da beleza da graça de Cristo por isso o culto chamado reformado é aquele culto no qual nós somos trazidos para refletir por isso Paulo disse que nós deveríamos orar no espírito sim mas com a mente porque a mente deve nos conduzir a uma reflexão honesta sincera de quem nós somos e diante de quem nós estamos e convenhamos irmãos se nós fizermos um exame sincero do nosso coração sabendo que nós somos falhos estando diante de um deus que é o dono do universo será muito difícil nós entrarmos na presença deste deus fazendo piruetas é muito provável que nós entremos com a cabeça baixa alegres porque estamos sendo recebidos mas respeitosos porque nós sabemos que nós somos tirados de um tremedal de lama nós somos tirados do inferno trazidos para um lugar de paz de luz por isso a alegria que comove o coração do crente de anunciar a palavra de Deus de pregar o evangelho em toda parte como está aqui no versículo 20 é uma alegria que não é algo externo mas é uma alegria que está dentro do nosso coração e que faz com que as nossas palavras elas reflitam de fato aquilo que está em nosso coração vocês já perceberam quantos irmãos às vezes louvam a Deus durante o culto levantam as mãos choram cantam mas ao saírem ali na porta murmuram contra Deus já perceberam isso quantas pessoas estão aqui eu te louvo Senhor eu te agradeço Senhor aí chega na porta como é que a senhora está minha irmã ah pastor essa semana foi difícil demais minha unha encravou meu cachorro morreu meu não sei o que não é onde está Deus a quem você acabou de dizer tu és dono e soberano sobre tudo tu fazes tudo conforme a tua vontade veja é isto que é o culto reformado é um culto é um culto que reforma não só a parte exterior mas reforma o coração é um culto que nos faz sair daqui motivados a dizer às pessoas que nós fomos alcançados por um Deus que nos modificou um Deus que nos transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor um Deus que nos tirou de um tremedal de lama e firmou os nossos pés sobre a rocha um Deus que transforma a nossa vida que nos dá alegria esta é a alegria cristã e é esta alegria que Jesus ensinou aos discípulos na sua ressurreição os discípulos de Emmaus estavam ali entristecidos e Jesus chegou para eles e disse por que vocês estão tristes e eles zombaram dizendo assim ah não é possível só você que não está sabendo o que aconteceu e Jesus falou não não sei não o que foi conta aí para mim porque nós somos assim às vezes Jesus está do nosso lado e nós deixamos passar despercebido isso e vivemos uma vida meus irmãos no domingo uma vida religiosa mas ao sairmos daqui já no café da noite nós começamos a viver uma outra vida que não é mais aquela vida religiosa começamos a viver uma vida terrena as preocupações terrenas o que eu vou fazer amanhã o que eu vou enfrentar na semana Deus ficou guardado como os instrumentos que são levados aqui para trás a gente também leva Deus aqui guarda no quartinho seu Wilson vai lá e tranca Deus fica lá quietinho e nós saímos para viver a nossa vida como se Deus não estivesse mais conosco a ressurreição nos ensina que isso não é assim a ressurreição nos ensina que Deus está vivo Cristo vive e se ele vive ele está comigo todos os dias não importa onde você esteja dentro do carro no seu quarto na rua na igreja no seu trabalho não importa se você é crente se você é um filho de Deus Cristo está com você Cristo está com você e isso está muito claro nesta expressão aqui olha só como é esta expressão interessante versículo 20 diz assim para que nós possamos encerrar e eles tendo partido eles foram obedientes a ordem de Jesus pregaram em toda parte e agora vem a expressão que diz cooperando com eles o Senhor nós não estamos sozinhos meus irmãos o Senhor está conosco sempre foi ele quem prometeu estar conosco não somos nós quem merecemos a companhia ele é quem prometeu estar conosco mas repito muitas vezes nós queremos deixá-lo como diz aquela música do Enzo Deus às vezes é tão precioso para nós que a gente quer guardar ele numa caixinha não é? a gente quer guardar numa caixinha não Deus não pode ser contido por mãos humanas Deus não pode ser limitado pelas nossas pressuposições Deus não pode ser meus irmãos manipulado por nós Cristo é Senhor sobre nossas vidas portanto meus irmãos Cristo está dizendo saiam saiam preguem o evangelho vivam a vida cristã e se nós que não somos apóstolos não podemos confirmar a pregação por meio de sinais pegando em serpente expelindo demônios falando novas línguas nós podemos confirmar a palavra por meio do testemunho por meio de sinais de testemunho uma nova vida pelas palavras que eu falo pela maneira como eu ajo com as pessoas pela maneira como eu ordeno as minhas atividades no dia a dia todas estas coisas nós podemos usar como sinais para anunciar Jesus Cristo vivo você não precisa pegar em serpente basta que você se preocupe com o seu colega de trabalho orando por ele anunciando Jesus a ele você não precisa expelir um demônio mas quando você se dispõe de coração a perdoar aquele que te ofendeu você está expelindo um demônio você está produzindo como diz o texto das escrituras brasas vivas sobre a cabeça e Deus vai considerar estas coisas portanto meus irmãos ao celebrarmos a ressurreição de Jesus celebremos a nova vida não só dele mas nossa nós só vivemos porque Cristo viveu nós só estamos aqui porque Cristo está nós só podemos pregar o que pregamos porque Cristo venceu a morte e você só pode ter disposição para viver a vida cristã porque Cristo ressuscitou louvado seja o nome do nosso Senhor e que ele nos ajude sim a sair por aí dando bom testemunho do evangelho pregando a boa palavra de Deus sabendo que ele coopera conosco e nós devemos então viver uma vida cada vez mais piedosa íntima com o Senhor nas nossas ações nas nossas palavras em tudo aquilo que nós fazemos que Deus nos abençoe meus irmãos